Se eu pudesse lidaria O céu, a terra e o mar Mudaria pra ti a toda avenida Pra ver você passar Eu não sei o que fazer pra lhe agradar Já fiz tudo, mas você não quer voltar Nem meu amor, meu coração Mas só recebo ingratidão Se eu pudesse lidaria O céu, a terra e o mar Mudaria pra ti a toda avenida Pra ver você passar Se eu pudesse lidaria O céu, a terra e o mar Mudaria pra ti a toda avenida Pra ver você passar Eu não sei o que fazer pra lhe agradar Já fiz tudo, mas você não quer voltar Nem meu amor, meu coração Mas só recebo ingratidão Mudaria pra ti a toda avenida Eu não sei o que fazer pra lá Obrigado.